Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Ó, hoje a gente vai fazer uma receitinha bem rápida, bem legal, também é praticamente um prato só e eu tenho certeza que você vai gostar, tá? É bem prática, ela bem rapidinha, vai ser uma macarronese, tá? Então, é... a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, já tenho meu macarrão aqui, ó meu macarrão já tá cozido, aquele macarrãozinho coloridinho, todo cozido já tá ali, esperando a única coisa que eu vou fazer aqui é temperar o frango, né? Botar os temperos pra gente fazer a nossa mistura e eu tenho certeza que você vai gostar. Gostando, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, tá? E já ativa o sininho pra tá recebendo as notificações das nossas receitas, tá bom, gente? Então, ó, vamos começar. Coloca azeite, né? É só o gosto, se você quiser azeite, põe, se você não quiser, você coloca a margarina, tá, gente? Aí é a seu gosto. Eu gosto de colocar a cebola, aqui são meus temperos. Eu tenho aqui tomate, cheiro verde, pimentão e cebola. Então, eu gosto de botar primeiro, né? A cebola um pouquinho. A minha misturinha aqui de ervas, aqui seca. Se você gostar, se você quiser colocar, você coloca no seu. Se você não quiser, você não coloca. Ah, eu não quero colocar. Quero colocar um caldo de carne, de frango, né? O caldo da sua preferência. Já dei uma murchadinha na minha cebola aqui, com azeite. Então, eu vou colocar o restante dos meus temperos, tá, gente? Ó. Meu pimentão, meu cheiro verde, meu tomate. Vou colocar tudo aqui, ó. Deu uma murchadinha no meu tempero, agora eu acrescento o peito de frango. Eu cozinhei o peito de frango com um pouquinho de água e um pouquinho de sal. Muito não, botei pouco, tá? E eu desfiei ele grosseiramente. Ele não tá desfiadinho, pequenininho, não. Ah, é desfiado grosseiro mesmo. Ah, eu não gosto de peito de frango. Queria fazer com camarão. Vai ficar 10. Ah, eu quero fazer com outra carne. Carne assada, desfiada. Ah, sobrou uma carne assada aqui? Faz, vai ficar bom também. Eu não vou colocar muito sal. Por quê? Porque eu vou usar ingredientes que levam sal. Já aqui, entendeu? Eu já vou usar ingredientes que levam sal. Então, eu vou botar pouco sal. O sal é a gosto, tá? Você vai ver se tá bom, experimenta. Aí, se você achar que tá bom, não precisa botar mais. Agora, gente, eu tenho aqui, ó, uma latinha de seleta de legumes. Vem vários legumes misturados. Cenoura, batata, ervilha. Aí, eu aproveitei e já cortei a minha azeitona aqui também junto. Tá tudo aqui, tá? Aí, você vai colocar uma latinha de seleta de legumes. Se você gostar, é claro. Se você não gostar, você não coloca. Mas, tudo é pra ficar bom, né? Como o meu frango já tá cozido, né? Meus temperos, era só pra dar uma murchadinha. Já tá bom aqui o meu frango. Eu vou desligar aqui. E já volto pra segunda fase da minha mistura. Tá bom, gente? Então, já tô voltando. Então, gente, nós já voltamos aqui. Agora, vamos começar a misturar o nosso macarrão aqui. Com o nosso frango, tá? Eu coloco um pouco de frango. Precisa você esfriar totalmente não, tá? Esfria só um pouco. E agora, o macarrão. Aquele macarrãozinho coloridinho, bonitinho. Aqui, gente, eu vou juntar presunto. Mas, se você não gostar de presunto, você não coloca, tá? Tô colocando aqui presunto. Você pode colocar uva passa. Né? O que você quiser. Aí, você vai juntando aqui, ó. E vai misturando. E mistura o restante do macarrão. E mistura o restante do macarrão. O meu macarrão, eu coloquei um pouco de azeite nele. Que também fica muito bom. Tá? Ó, rende bem, hein, gente? Eu não cheguei a fazer meio quilo de macarrão. Essa vasilha toda aqui, não tem... Não fiz meio quilo. Fiz 300 gramas de macarrão, tá? Agora, gente. Cinco colheres de maionese aqui. Bem colher de mãe. Bem cheia mesmo, tá? Colhinho... Picante. Né? Se você tiver, você coloca também. Se você não tiver, coloca só a maionese. Mas, faz toda a diferença, tá, gente? Eu tenho certeza que você vai gostar. Esse, eu coloco só duas colheres. Pra não... Ficar muito, tá? Mas, esse é o gosto. Você vai colocar... A medida que você gostar, que você quiser. Tá? E mistura, gente. Ó, é uma delícia, tá? Gente, ó. Misturou. Já tá pronto. Daqui a pouco, eu vou colocar aqui numa vasilha e volto pra vocês verem como é que ficou. Show de bola. Vai levar direto pra mesa, tá? Olha lá, gente, ó. Voltei aqui, olha. Que lindo, tá? Faz aí na sua casa, né? Agora, pra não dar trabalho pra sua mãe, nem pra você, você faz essa receita. Ela é prática, rápida e deliciosa. Deliciosa. É uma delícia. Só colocou uma saladinha, tá pronto. Já tem tudo aqui dentro, tá? Então, eu tenho certeza que se você fizer, todo mundo vai gostar. Porque tá muito bom, tá? E eu espero que vocês gostem dessa receita. Me sigam lá nas redes sociais, tá? E um beijo, um abraço pra todo mundo. E fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a nossa próxima receita, tá? Agora é a minha vez. Obrigada. Deus abençoe a todos vocês.